Sejam bem-vindos a mais um Bordinho Couch! E no vídeo de hoje, vamos responder a pergunta do Lenilson, de Macapá, extremo norte do Brasil. Beijo pra vocês todos aí. Soca a porra! Eu tenho uma boa levar em 1800 anos 2008, e a minha dúvida é sobre qual as diferenças entre líquido de arrefecimento e fluido de arrefecimento. Quais as diferenças entre concentrado e pronto? Também a diferença entre água deionizada e desmineralizada. Quais as consequências da porcentagem errada quanto ao ponto de ebulição para o acionamento da ventoinha? Quais as explicações que podem acontecer se estiver errada? Um forte abraço! Deixe o like! Se inscreve no canal também se você não for inscrito. Ajuda o coro, dá uma força. Lenilson, você deu domingo. Pergunta muito boa, né? E séria também. Cada vez mais séria. É porque nunca foi levado muito a sério o sistema de arrefecimento. Tanto pelo usuário, como por muitos mecânicos por aí. As culturas antigas existentes no Brasil, por usuários de veículos de modo geral e por mecânicos das antigas e raízes, infelizmente acabaram por não contribuir muito na conservação do veículo, por simples falta do conhecimento e por não dar a devida importância a esse setor tão importante do motor. Primeiro precisamos esclarecer algumas coisas. Vamos deixar muito bem claro alguns assuntos aqui. Arrefecimento não é refrigeração. Arrefecimento é manter a temperatura. É controlar a temperatura para que ela permaneça estável, com poucas variações. As variações de temperatura provocam dilatações e contrações excessivas que podem provocar micro-fissuras, tanto no alumínio quanto em qualquer outra liga metálica. E até mesmo em outros compostos, como o plástico, borracha. E o sistema de arrefecimento, ele se utiliza de dissipadores de temperatura e trocadores de calor. Porque o motor que é movido a combustão, ele transforma a energia térmica em energia cinética. Portanto, a temperatura faz parte do motor. Seu motor precisa da temperatura. Ele precisa que todas as suas peças, tanto as móveis quanto as estáticas, cheguem na temperatura ideal, para que estejam geometricamente prontas, para que consigam fazer uma transformação química em energia. Ou seja, é a transformação química em energia térmica transformada em energia cinética. Este é o fundamento do motor a combustão. Então você não pode deixar a temperatura baixar. E você também não pode deixar a temperatura se elevar. Portanto, esses controles de temperatura, além de terem que estar todos eles presentes no veículo, com uma válvula termostática que muita gente tira fora, e não pode, pelo amor de Deus, como tem que estar com condições íntegras de funcionamento e dentro das faixas de tolerância de funcionamento. Radiador, válvula termostática, sensores de temperatura, dutos, galerias do motor. E o motor anda modernizando, passando por modernizações. E o alumínio, ele está cada vez mais presente na construção do motor. Porque o alumínio é mais leve, ele é menos denso. E a perda de peso e volume é um dos grandes objetivos da tecnologia. E como o óleo lubrificante teve que evoluir para acompanhar a tecnologia e evolução dos motores, não seria diferente com o sistema do líquido de arrefecimento. Então, as montadoras e os engenheiros desenvolveram líquidos fluídos com múltiplas funções e que atendem à necessidade daquela engenharia. Este líquido, ou fluído, ele troca de calor, protege contra corrosões, lubrifica para essas móveis e rolamentos, estabiliza o estado do líquido para não congelar e nem ferver. Através da coloração, pode indicar locais de vazamento e não interfere no controle da temperatura. Meu Deus, quanta coisa! Que drama! Nossa, chega até a dar arrepio, ó cara. É, você viu como é um assunto sério? Você viu como é um assunto denso, pesado? Mas você não precisa fazer uma faculdade, também é um curso intensivo sobre arrefecimentos, para cuidar do seu carro, para cuidar do seu motor. Você só precisa pôr uma coisa na sua bunda. Monoetilenoglicol. Ou etilenoglicol. Esse composto precisa estar presente no seu aditivo, no seu líquido de arrefecimento. É ele que promove boa parte de todo o controle dessas atividades e a eficácia dessas atividades. Mas a dosagem dele tem que ser certa, tem pouca faixa de tolerância. Somente ele não resolve também. Ele precisa estar diluído, desconcentrado. Por isso usamos água. Mas não a água da torneira, por favor. Porque ela contém sais minerais e sais minerais são corrosivos, altamente corrosivos. Então, há um processo de desmineralização da água ou desiodação. Então, água desmineralizada ou desiodada é a mesma coisa, é o mesmo processo. E a porcentagem do monoetilenoglicol é monitorado através de normas, ABNT e NBR. São duas normas ainda vigentes no mercado. A 14.261 e a 13.705. Essas normas fazem o controle e a identificação desse composto no seu aditivo, para saber se tem lá mesmo e se está na quantidade correta. E são duas normas, porque existem os compostos antigos e os compostos novos. Orgânicos e inorgânicos. O inorgânico é o composto mais antigo. Os orgânicos são aqueles que estão agora entrando no mercado e entrando na compatibilidade para os motores modernos. É, meu parceiro, e no mercado disponível para você comprar, tem uma porrada deles. Você vai na prateleira, né? Você vai nos grandes autopeças? Tem uma prateleira com uma porrada deles te oferecendo para vender. É, parece aqueles setores do supermercado onde a mulherada vai para comprar shampoo, controlador, creme, essas coisas. E milhões e milhões de diferentes. Então, isso, para o aditivo, é a mesma coisa. E o cara fica até perdido, não sabe o que compra. Tem razão, né? Não sabe o que é o melhor. Então ele fica querendo saber, porque ele quer cuidar do motor, né? Ele não quer, né? O que acontece na hora de raro? Então ele fica na dúvida. Qual que é o melhor? Qual que é o mais indicado? Qual que atende as normas? E aí, para ajudar, tem um povo que vem, começa a fazer uns vídeos, começa a fazer umas informações, sempre puxando essa arinha para o produto dele. O primeiro produto que ele está sendo proporcionado e o restante não presta nenhum. Aí ele fica mais perdido ainda. Mas a regra é cara. A regra é clara. O VAR é o seguinte, meu chato. São essas normas. Esse composto. Se ele estiver no frasco, você vai pegar o frasco, mas você vai olhar atrás. Atrás do frasco, ele vai ter que estar obedecendo essas duas normas, essas duas NBRs. É A, B, N, T, N, B, R. Ok? Os aditivos antigos, o controle da NBR, é a 14261. E as considerações novas, as novas normas, é o 13705. Mas no frasco, se produtos novos, os produtos que estão no mercado, essas duas normas estarão vigentes lá nesse frasco. Ou pelo menos a 13705. E aí, o composto desses caras é bem derivado. Existem alguns que realmente são honestos e que realmente fazem conforme é determinado pela norma, mesmo porque ele foi inspecionado pela norma. Existem aqueles que não. Existem aqueles que não foram inspecionados, que não passaram pelos órgãos controladores. Então, eles acabam falhando. Mas então, esse selo desta normativa, desta norma, não estará lá. Mas sabe, pode estar falsificado. Pode. Pode estar falsificado. Infelizmente, isso é uma realidade. Isso é uma verdade. Por isso, cabe a você denunciar. Se você comprou um produto e ele não atingiu as expectativas ou ele te proporcionou algum tipo de fraude, algum tipo de dano, você precisa denunciar. Você não pode ficar quieto. Eu fico bravo com esse assunto, cara. Eu fico cisudo com esse assunto. Calma, gordinho. Calma. É, porque os caras não têm culpa nenhuma. Os caras que querem comprar produtos, que querem cuidar do motor. E aí, tem uns espertalhão que querem passar o dedo nos lotos. Entendeu, bicho? Então, existem os parâmetros do sistema de arrefecimento. O líquido de arrefecimento ainda pode ferver. A gente que está acima do nível do mar tem que chegar assim a 95 graus no ponto de ebulição. Porque se você está no nível do mar, o ponto de ebulição são 100 graus. acima do nível do mar vai diminuindo o ponto de ebulição. Então, a gente que está aqui em São Paulo e tal, é 95 graus, 96 graus é o ponto de ebulição. Abaixo do nível do mar esse ponto de ebulição sobe. E existe o ponto de congelamento. O ponto de congelamento abaixo de 0 graus. Certo? Bom, mas aqui no Brasil não vai congelar. É, o cara que fabrica o bendito da atitiva ele sabe disso. Que aqui no Brasil é um país tropical dificilmente vai congelar se é um produto de enriquecimento. Certo? E é aí que ele dá um jeitinho para o produto dele ser bom para evitar a ebulição. Não para evitar o congelamento. E existe como manipular isso. Os engenheiros químicos usam a ciência tanto para o bem como para o jeitinho brasileiro. Você entendeu? E aí acabam fazendo um produto que se você for fazer o teste de congelamento ele não vai passar. Agora, se você for fazer o teste de ebulição que é o período da fervura o tempo da fervura ele vai passar. Ou seja, essa mistura não está de acordo com a norma BNT 13705. Joia! Porque na BNT 13705 ela vale para o mundo inteiro. Foi a montadora quem pediu. O engenheiro a montadora quem fez essa solicitação dessa normativa dessa inspeção. Então ele vai lá pega todos os materiais derentes ao motor pega o plástico pega o alumínio pega o ferro seja o que for tudo o que contém no motor ele manda uma amostra para esses órgãos e esses órgãos expõem esse material até esses derivados ao sistema de arrefecimento tanto no congelamento quanto na sua fervura. Expondo as condições severas expondo as situações altíssimas de severidade com aquele produto determinado. Mas quem fabricou o produto também tem que participar desse tipo de aferição. E custa dinheiro custa grana meu chapa para fazer isso. Então não são todos eles que participam desse tipo de normativa você entendeu? E falsificam o produto. Você tem que ajudar você tem que denunciar quando uma situação dessa acontece. Se a denúncia for encaminhada então vai ser averiguado aquele tipo de produto. Se ele estiver dentro das normas se ele estiver dentro do jogo ali se ele estiver obedecendo a palavra pode ainda continuar. Agora se ele tiver fome ele vai pegar pesado dele e puxar a olhada. Você entendeu? E aí os nossos produtos começam a melhorar nossos produtos que estão na pateria eles vão se tornar mais eficazes vai ser menos encanados porque nós estamos no Brasil isso aqui é o pega paca-paca você tem que se proteger para se proteger a gente tem que se unir se a gente não se unir a gente se ferra. E aí você vai na pateria vem ele concentrado já vem ele pronto para uso já diluído se ele for concentrado o frasquinho que normalmente é o que mais compensa então você dilua ele conforme está no conto dele você faz a direção na proporção ideal são direções diferentes existe o para uso que ele já vem já pronto você vai comprar a quantidade correta que existe dentro então você vai colocar ele pronto lá e alguns chamam de fluido outros chamam de aditivo outros chamam de líquido de arrefecimento mas existe uma coisa o líquido de arrefecimento ele é composto e a composição dele forma um fluido ponto é o que você entendeu então se você lê no vaso fluido de arrefecimento ou aditivo de arrefecimento o princípio é o mesmo aditivo você vai comprar um frasco e vai adicionar na água e essa água você não vai pegar torneural você não vai lá na torneira e pegar você vai comprar a água desmineralizada ou desiodada e as consequências das misturas incompatíveis se você errar na mistura ou se você infelizmente cai no golpe né infelizmente elas são realmente daniosas cara porque quem acha que o alumínio não oxida está completamente enganado o alumínio é o oquecido e o oquecido é forte mesmo e para os motores antigos então nem se fala agora existem os aditivos modernos que são os orgânicos e existem os antigos que são os inorgânicos se o seu motor é um motor antigo você já pode usar o moderno não tem nenhum problema não ok pode passar a usar o moderno só que não seja você chegar a começar do zero por falar em começar do zero antes de qualquer coisa que você vai fazer veja se não tem vazamento chegado não pode ter vazamento no sistema de enriquecimento é por isso da colunação a colunação é para ajudar a detectar pontos de vazamento ali existe um código de cores entre os montadores e fabricantes diferentes esses códigos de cores alguns usam verde outros usam verde mais clarinho outros usam vermelho mas normalmente essa colunação é para te auxiliar em detectar possíveis vazamentos então vai estar lá no fresco dele lá escrito corrente vai ter corrente não adianta agora uma coisa é o ponto de ebulição entre a coisa e o controle da temperatura ok são coisas completamente diferentes o controle da temperatura pela cebolinha pela válvula termostática os motores mais modernos existe um mapeamento e um monitoramento da temperatura com cálculos determinados para manter esse arrefecimento o fluido não vai interferir pelo menos ele não deve interferir não pode interferir nesse processo de monitoramento e cálculos do sistema de arrefecimento muito menos no acionamento mecânico ou químico mecânico das válvulas termostáticas válvulas termostáticas válvulas termostáticas antiga simplesmente era uma bimetálica que se deformava conforme a temperatura e as novas as novas hoje existe o processo de uma cera existe uma cera que ela dilata com a temperatura e acaba acionando a abertura então acontece a troca das válvulas é uma ponte sutil suave que acontece até todo mundo chegar na mesma temperatura e aquela temperatura se estabelecer e ficar não é para refrigerar não pode refrigerar o motor o motor não pode trabalhar frio ele tem que trabalhar na temperatura na temperatura ideal ponteirinho parado esse é o objetivo gostou do vídeo? dá um like ajuda o gordinho dá um like se inscreve no canal manda um salve tá aí meu telefone usa e abusa manda a pergunta que você quiser não liga não liga não por favor eu não atendo ligações ligações me prejudicam muito às vezes eu estou gravando atendendo outras pessoas no whatsapp manda uma mensaginha manda um videozinho de um minuto ok? tira o William Bonner manda essa pergunta seu salve seu questionamento mande a merda sei lá manda qualquer coisa para nós se gostou dá um like até o próximo vídeo tamo junto saudações meus queridos alunos desse meu Brasil baronil 1% dos mecânicos sabem são informações que eu vou passar para vocês que sempre ficaram trancadas nas sete chaves que líderes de concessionária não faziam a menor ideia do que estava acontecendo na verdade grandes mecânicos não chegaram a esse conhecimento não tiveram acesso a essas informações mas eu não quero que você seja igual a todo mundo eu quero que você seja aquela pessoa que sabe o que acontece meu bicho meu amigo e minha amiga presta muita atenção no que eu vou dizer para você senta relaxa respira fundo porque a partir de agora o seu cérebro é meu oi 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 oi